Temos coisas necessárias, sim, mas temos coisas que estão acima das necessidades, e quais são as importantes? E quem quer viver o profundo com Deus tem que entender que o céu deve ser importante, o céu deve ser colocado em primeiro lugar. Por que o senhor está falando isso? Porque as escrituras se me dizem, Mateus 6,33, buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, as demais coisas, os serão acrescentados. Estou entendendo isso, meu querido? Eu aposto para você que o senhor ia falar em línguas aqui, jogar uma unção, e eu ia pular, e eu ia receber, e ver o profundo de Deus. Eu estou dando instruções para você começar a desejar viver o profundo com Deus. O profundo de Deus não vai vir assim não, filhão. Hoje o cu de Santa Sena da Igreja foi uma benção. Deus me relembrou muitas coisas. Deus me lembrou de um tempo que eu me escorava lá perto da pia. Todas as vezes que eu queria desistir era ali naquela pia, que eu chorava aos pés do Senhor. E hoje o grupo de louvor trouxe louvor, e muitas vezes eu escutei ali, quando eu dizia, não dá mais. Para mim não dá mais. Eu estou cansado. Eu estou desanimado. E aí eles cantaram um louvor. Firme, meu Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti. E sei que só assim eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Não é a minha motivação, não. É a minha fé. E consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz. Eu queria ter a minha fé. Eu queria ter a minha. Confundam com Deus, meu querido. É procurarmos termos relacionamento. É como o marido e uma mulher. Antes não o conheciam. Mas hoje eles vivem em algo profundo. Um conhece o outro perfeitamente. Se espir um na frente do outro. Antes disso nada. É isso que Deus está querendo. Relacionamento. Toque. Toque. Será que nós temos procurado isso? Esse falamento? Eu sei que será difícil para você. Como está sendo difícil para mim. Já acabou o seu profundo, pastor? Talvez ainda está franco pelas minhas canelas ainda há água. Mas eu quero mergulhar em águas mais profundas com Deus. Mas eu preciso entender que para mergulhar em águas mais profundas. Eu preciso me revestir também. Porque haverá um confronto. Haverão situações. Mas se nós crermos. Esse rio. Que esse rio que é o que está passando. E quando ele passar pelo mar morto. Aquilo que não havia. Aquilo que não havia. Naquele mar. Vai agora gerar. E naquele mar vai gerar vida. Sabe o que eu me lembro? De um rio de janeiro. Quando as pessoas lá fora. Noutros países. Vem em Brasil. Rio de janeiro. O que elas lembram? Ah, por aí compra cabana. Maravilha. Não. Lembra do morro. Favela. Criminalidade. Bandidade. Mas até ali mesmo. Aquele mar morto. Deus já tem passado com o seu rio. E muitas vidas tem ali sido alcançadas pelo Senhor. Porque ele é esse rio. Nessa tarde de domingo. Ele está aqui nesse lugar. Querendo fazer de mim e de você. Árvores frutíferas. Árvores em nome de Jesus. Mas para isso. Mas para isso. Não basta ouvirmos. Precisamos começar a colocar em prática. Nas nossas células. Vindo para o Tadel. Prestando mais atenção. Prestando menos. Nas horas da reunião. Prestando menos. Prestando mais atenção. Sabendo mais. O que está sendo pregado. E entendendo. O apóstolo veio. Pregou. Não entendi nada. Vai lá. Meu apóstolo. Pelo amor de Deus. Me explica. Eu não entendi. Pelo amor de Deus. Me explica. O que o senhor pregou. E aí irmão. Como é que foi a missa? Como é que foi o culto ontem com o Tadel? Foi a missa. O que foi que ele pregou? Não sei. Mas foi uma missa. Como é que foi uma missa? Tu não sabe nem qual foi a passagem que foi ministrada. Meu querido. Você precisa ser esse chato. Quem quer ser esse chato? Incomode o teu dídeo de célula. Quando ele falava. Você não entendeu. Ele falou. Mas não entendi não. Me explica aí. Que eu não entendi. E se ele não entender também. Ele vai procurar o apóstolo. E se o apóstolo não entendeu. O apóstolo vai procurar alguém. Mas não quer mais. Viver algo superficial. Vim por vir não. Estar aqui por estar não. Eu quero estar. Onde Deus está. E eu quero viver o que Deus tem pra mim. E eu creio que esses dias. Deus tem muita coisa pra mim e pra você. Deus tem muita coisa pra mim. Deus tem muita coisa pra mim. Deus tem muita coisa pra mim. Obrigado.